Tudo bem? Quero falar com você sobre algo muito importante. Qual é a causa da sua angústia, do seu medo, da sua aflição, da sua insegurança? Por que você tem medo? Por que eu tenho medo? Você sabe, muitas vezes esquecemos que temos um pai ou pensamos que não temos. Será que simplesmente existimos por um passe de mágica? Não, não é assim. Existe um Criador, existe um Pai. E você já viu um Pai não querer o melhor, que não deseja o melhor para o seu filho? Confie nele, ele certamente vai lhe proporcionar o melhor. Às vezes, porém, isso pode ter um custo, algo que precisamos fazer por merecer. Lembre-se. Você tem um Pai que te ama como ninguém jamais amou ou amará. Ele vai com certeza lhe dar o melhor. No livro de Mateus podemos encontrar o seguinte. Qual de vocês que seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Pois bem, confiemos em nosso Pai que está no céu. Ele certamente nos dará o melhor. Confie, não tenha medo, não tenha ansiedade, não tenha pressão. Confie, certo? Deus abençoe você.